E aí Tomamos a zona de conflito Calma aí Vai mais um Ah não Te meti um Tchau Calma aí Olha Olha Aê Acabou já! Ah! Nossa, mano! Só cheater! Só cheater, só cheater! Que isso, mano! Denuncia aí, coitado! Ah, não tem isso aí, mano! Denuncia aí, mano! Denuncia aí essa porra! Credo, mano! Ai... Desligou o drone! Desliga isso! Desliga isso! Meu Deus, atirei num triple, velho! Meu Deus, atirei... Mano, ia ser triple... Ia ser triple red, velho! Desculpe! Denuncia aí essa porra! Os caras estão tristes mesmo! Nossa! O moleque tá muito bravo, velho! Nossa! Eu tava vendo que você tava jogando agora à tarde, só que eu tava com a manhã, eu falei, não, só vou jogar de noite. Bah! Vai, até as horas de completo! Vai! O negócio é só... Joga de ainda. Tá! Mas sai o meu clipe hoje não ainda... Então, como ele vai... Meu Deus! Fala galera beleza Paulo aqui, e hoje vim trazer mais um videozinho de COD MW, eu to jogando com a mesma classe de AX tá, cano, laser, foco, pra mirar, pra R, a classe toda, mas é, eu passo um print aí, é a mesma do ultimo vídeo, desculpa, já arruinei a intro, mas beleza, começou aqui, então. Ignora isso tudo que aconteceu, tá, no começo do vídeo. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito aí, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que chegou pelos vídeos não recomendado, etc, é muito bom eu falar isso logo no começo, assim eu não passo meio que uma impressão errada de mim, de como eu sou, porque por mais que eu jogue entre aspas bem de sniper, é uma coisa que eu não jogo pra humilhar os caras nem nada assim, e eu também não preciso ser arrogante, pelo contrário, Eu procuro sempre ser o mais humilde possível e, mano, o pessoal antigo aí do canal que já acompanha os vídeos há algum tempo também, todo mundo, muito gente boa, então pode se sentir à vontade aí, se tá chegando totalmente de paraquedas, mesmo assim pode se sentir à vontade pra comentar nos vídeos, pra fazer qualquer tipo de pergunta, etc, Que se eu não responder, até mesmo algum inscrito pode, sei lá, responder ou tirar as dúvidas, ou mandar algum link dos vídeos do meu canal aqui e tudo mais. Essa é uma parada que eu acho que quem já acompanha o canal meio que entende, eu tá explicando, né, porque, mano, sério, eu sempre busco sempre a humildade, tanto nos vídeos como nos comentários, Pra fazer uma, entre aspas, comunidade, assim, boa, tá ligado, no meu canal, e é uma coisa que eu tenho conseguido, né, então, essa parada assim de ser chamado de hack, etc, é um negócio que sempre acontece comigo, tá, É meio normal, virou rotina já, então, não achem que eu sou, tipo, arrogante, etc, assim, né, eu tô explicando isso porque eu não quero direito nenhum que fique uma imagem errada de mim, Que vocês tirem uma imagem errada de mim, porque, geralmente, a primeira impressão é que fica, e é difícil de tirar a primeira impressão, sabe, é meio difícil de mudar ela, né, Então, é, mano, pô, aqui, 99% das pessoas, todo mundo é muito gente boa, e, é, seja bem-vindo, tá ligado, se você chegou de paraquedas, seja bem-vindo, né, Tô insertando uns tiros aqui cabulosos enquanto eu explico, mas, no geral, é isso, tá ligado, eu fiquei feliz, sabe, eu não sei direito dizer porque que os vídeos têm saído nos recomendados, É, inclusive, tipo, tinha sido o assunto do último vídeo, mas é uma parada que tá ainda, né, e o último vídeo também acabou saindo nos recomendados de novo, E o vídeo de como jogar bem de sniper também saiu nos recomendados, e é uma parada que aconteceu logo depois do canal ter sido hackeado, né, Meu canal foi hackeado, eu perdi minha conta, perdi a licença e tudo, é uma parada que alguns já sabem, mas, né, pra quem acabou de chegar não tem ideia do que aconteceu, Mas, basicamente, eu perdi tudo, tá ligado, por um dia, então é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, sabe, de tá com os vídeos sendo recomendados, De tá ganhando novos inscritos, ver novas caras por aqui pelo canal, é uma parada que, nossa, mano, mudou completamente o jogo, sabe, De uma coisa muito ruim, acabou acontecendo uma coisa muito, muito boa, véi, nossa, não sei como esse cara não me viu, é tranquilo, né, Então, nada mais justo, né, do que eu agradecer, do que eu, tipo, tentar, ah, mano, foi muito, cara, às vezes eu tento manter o comentário sem mudar de assunto, Tá ligado, o pessoal me zoa direto, porque eu, do nada, no último vídeo eu falei uma parada do BO4 lá que nem eu lembro, tá ligado, Tipo, eu fiquei sabendo que no BO4 dicionário, aí eu parei de falar e não sei, não sei o que que era que eu tava falando, Eu acho que eu ia falar sobre a Paladin do BO4, porque ela tinha 5 balas só, igual a X aqui, e adicionaram 1 bala a mais nela, tá ligado, Eu acho que era, não, eu tenho certeza que era isso que eu ia falar no vídeo e eu acabei, tipo, cortando, tá ligado, no meio do comentário, Mas é fogo, mano, tipo, jogar sniper assim, é uma parada que precisa muito de atenção, e eu realmente não sei como que eu consigo comentar e manter o comentário fluido, Jogando de sniper assim, ainda mais com essa sniper aqui, tá passando um caminhão aqui fazendo um barulhão. É, beleza que demorou bastante pra mim me acostumar a fazer comentário assim, e conseguir fazer uma gameplay no mínimo decente, né, Mas o formato de vídeos também ajuda bastante, né, é engraçado que quando eu comecei, tá, eu já troquei de assunto do vídeo e eu dei a volta, dei a volta e não lembro mais o que eu tava falando, Simplesmente isso, foi mal aí. Quando eu comecei a fazer esse formato de vídeos assim, de comentário com corte, etc, é uma parada que não era comum, Nenhum canal fazer, nenhum canal de gameplay ou de COD, não era comum, tá ligado, os caras fazerem vídeo com corte assim, era mais comentário ao vivo, E eu acabei aprendendo esse tipo de vídeo assistindo o Face Jeff, que é um dos meus canais favoritos no YouTube, né, E ele já fazia vídeo assim, muito tempo, muito tempo, muito tempo, não é o mesmo estilo dos canais, mas o estilo de corte assim, no comentário, Para deixar o vídeo mais fluido, etc, é uma parada que eu aprendi vendo os vídeos dele, tá ligado, muitos anos atrás, lá na época do MW3, tá ligado. Tenho o costume de falar, tá ligado, depois de cada frase, e às vezes eu não consigo cortar elas no vídeo, e o vídeo fica cheio de tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, é uma parada que eu... Ah, eu lembrei, eu tava falando que, de tentar, lá naquela época, naquela época não, naquela hora que eu parei, e eu... Eu tô com um vídeo aqui, jogando de SMG com o Sniper, e ele seria, nos planos assim, ele seria o próximo vídeo que eu ia colocar aqui no canal, Só que, como tá vindo gente nova no canal, eu não quero que vocês conheçam um canal jogando de SMG, eu quero que vocês conheçam um canal jogando um que eu sempre jogo, que é Sniper, E, mano, esse cara tá me matando com dois tiros por quê, véi? Tipo, o bagulho nem dá hitmarker direito, é uma parada que eu não entendo, assim, eu vendo, às vezes, até minhas gameplays, etc, meus clipes, e... Mano, o cara, sei lá, os caras jogando de SMG, de Assault, de M4, que mata com, literalmente, dois, três tiros, tá ligado, às vezes, quatro tiros, cinco tiros no máximo, Mas, mesmo assim, com o fire rate dela, com a velocidade que ela atira, é uma parada que é muito rápida, parece que tá jogando hardcore, E, mesmo assim, os caras jogam recuadão, tá ligado, miradinho, assim, nos cantos, beleza que aquele cara, ele tá montado, provavelmente, ele tá fazendo as challenges, né, Que as challenges desse jogo, pra pegar camuflagem, simplesmente, são ridículas, né, não tem nem o que dizer, tá ligado? Mas, no geral, assim, eu vejo muito cara com, tipo, M4 obsidiana, já, com a última camuflagem, jogando paradão, miradinho, em cada canto que ele passa, ele mira, E é um tipo de gameplay, assim, um tipo de playstyle, né, vamos dizer, é muito comum nesse jogo, sabe, e é feio, mano, porque, sei lá, Eu jogando sniper, jogo ruxando, provavelmente, eu sempre sou o que mais corre, o que mais ruxa no time, tá ligado? Se eu tivesse usando aquele reloginho de contador de passos, inclusive, acho que eu, qualquer hora, vou colocar ele, pra ver quantos passos que eu dei na partida, Mas, é, tipo, lógico que cada um joga do jeito, beleza, o maluco passou ali, bem na hora, né, cada um joga do jeito que quer, né, é só, meio que, uma observação minha, assim, Porque, sei lá, é um tipo de playstyle que eu acho feio, sabe, eu não sei como os caras conseguem jogar, assim, Eu acho que o mais divertido do COD é você jogar correndo pra cima dos caras, e matando, né, porque o COD é uma parada que tem respawn, né, É um jogo que é rápido, né, fast paced, assim, será que eu acerto o bouncezinho? Ah, eu errei. Eu meio que descobri uns bounces aqui nesse jogo, é, pra quem não sabe o que que é, é basicamente uma área, assim, de algum objeto que não é É renderizada direito, aí ela, você pula nela, de quanto mais alto você pula nela, mais ela te joga pra cima, tá ligado, ou meio que pra frente. Nesse jogo tem alguns, é, é uma parada que é divertida até de tentar acertar, sabe, mas é difícil pra cacete. Ó, tipo, isso que aconteceu não é uma coisa normal, tá ligado, se eu caísse ali, eu simplesmente ia parar, tá ligado, mas, como ele dá meio que um bounce, E um slide, né, ele me manda bem pra frente. Os daqui desse jogo não mandam muito pra cima, o do COD4 literalmente te mandava pra cima do mapa, tá ligado, era muito da hora de, de tentar acertar. Como eu tava dizendo, né, não sei nem se eu tava dizendo, se ficou na minha mente só, essa parada de ser chamada de hack, etc, é uma parada que é muito rotineira pra mim, Principalmente depois que eu comecei a desmutar as partidas, tá ligado, e é engraçado, eu meio que não culpo os caras, É, só que eu acho que dá pra perceber, sabe, quando você não é hack, assim, apesar que eu acertando 10 tiros em sequência, assim, só no quickscope, O maluco vai pensar, ok, tá ligado, que não é possível um negócio desse. No geral, é meio suspeito, né, tá, só pra deixar claro, eu não uso hack, tá, ser confundido, assim, com hack é até meio que um privilégio, tá ligado, Tipo, você, entre aspas, jogar bem o suficiente pra te achar aí um hacker, sabe, mas é, é uma parada que eu peguei tanto costume de jogar de sniper, Jogo há tantos anos que, né, é, caramba, matei bastante de novo nessa partida e sem prestar atenção nenhuma na gameplay, velho, Eu nem sei se eu, se eu joguei bem, mas eu tava sem street dessa vez, né, então, é, matei bastante. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o videozinho, tá, é, os vídeos do canal sempre são simples, mas eu tento deixar o mais agradável possível, E é isso, mano, é nóis, até a próxima.